Última vez e agora vamos embora. Um, dois, um, dois, três, quatro. Quando a meta? Se puder dar um pouquinho só mais de voz. Aqui no meu? Obrigado. Já vou. Tá. Obrigado. Agora a voz, né? São pa-ra. É, tá bom. Tá bom esse revampzinho aí. Quer fazer essa outra vez? Não faz não. Eu acho que o último acorde... Um, dois, um, dois, três. Muito arco. Um, dois, três, três. Muito bem, dois, três. Mas, pessoal, eu sou de todas as gentes. Me precisaste dele um, dois, três. Muito arco. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Você está ouvindo? Sim. Só que eu tenho mais de 40 anos que tu, não é? Falei nada que eu lembro. Não sabe se não gostar é trazido. Tem? Ah é? É verdade. Tudo bom? Tudo na paz? Tudo na paz. Senhor. Olá. Maristela Edu. Eu acho melhor a gente fazer o seguinte, sinceramente, eu acho que a gente deve ouvir a gravação que foi feita. É neném de mamãe. Mãe, eu estou aqui trabalhando aqui, agora já, na noite. Estou já conversando e abraçando. Falei, para mãe. Falei, só para a câmera. Falei, para a câmera que eu vou falar. Falei, para mais. Falei. Falei parei depois? Falei. É quando voltou, depois. Falei. Falei arre feelings. Falei. Falei. Que não a esperam, a vento ficou apagado Dança porque eu fico assim Porque estou, que não me entendo Não quero a sarta de mim Bem mais jovem, não é? É, eu vou para o 73, pô Não, nasci em 57 Não vai confusão Muito bom Senão você pode exuberar nessa corda Vamos do começo? Vamos do começo Agora está assim, trás, trás Você que está muito alto, podia só abaixar aqui um pouquinho Era tal que se eu parasse O mundo a volta ruim Ah, desculpa, coitada Tu me apanhou ali naquela É o mar do pequenininho Quase como se não fosse É o mar do pequenininho É o mar do pequenininho Quase como se não fosse É o mar do pequenininho Porque é isso Tu às vezes fica muito agarrado Sim Eu vou tocar oito Fica Fica Fica